Não é fácil ficar sem você, minha menina Acordar toda noite e ver você não estar De manhã quando o sol aparece através da cortina É difícil conter os desejos de te encontrar E num canto vazio da casa procuro seus olhos Você deve estar por aí numa rua qualquer Então saio de mim sem medo, eu te procuro Com o meu pensamento enquanto esfria o café E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transa, só o caso e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão bom, foi tão lindo E é por isso que nem dormindo eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Ela me deu um beijo Ela me deu um beijo E me chamou de amor E me mandou deitar Queria ver, queria estar ali Vem do seu lado agora Só pra imaginar Só pra imaginar Só pra imaginar Tranquei a porta do meu peito Depois joguei a chave fora E bem depressa eu mandei a solidão embora E nem dei o primeiro passo Já dei de cara com você Me olhando com aquele jeito Que só você tem Nada a minha vontade Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entra e abre a porta do meu coração Também Com a chave da paixão Com a chave da paixão Obrigado.